Olá galera, voltamos aqui com mais um vídeo, customizando aí algumas miniaturas, eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas pequenas modificações que eu fiz aqui nessas miniaturas, mas eu tenho aqui meu ajudante né, meu pequeno filhão, e aí filhão? Estou customizando carrinhos, ah legal hein cara, você está customizando, deixa eu ver o que você está fazendo, mostra aí, você está colocando uma roda branca na Lamborghini, que isso cara, show de bola. Coloquei aqui alguns carrinhos, e vamos começar aqui com essas máquinas né, como vocês podem ver aqui, essa é a original, eu vou abrir aqui para vocês darem uma conferida de perto, está aqui uma miniatura bem bacana né, da coleção HW Exóticos, de 2017, ela tem um detalhezinho aí em cima do capu e do teto, E o que eu fiz? Uma coisa bem boba, simples, deixa eu tirar aqui, eu peguei o óleo de banana e removi aí a faixa, deixando a miniatura toda vermelhona, ficou bem bacana né, aí já deu uma diferenciada uma da outra, deixando ela bem parecida com essa aqui ó, que está ainda dentro da embalagem, uma miniatura que está fechada, eu não abri, e também não pretendo abrir, porque eu já fiz uma aqui, que parece com essa, oi, deixa eu ver, conseguiu montar? Olha, deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar para a galera, Ih, caraca, cadê o banco e o vidro? Ah, estão aí, pode montar de novo, ih rapaz, esse ajudante meu, esse ajudante meu está difícil hein, mas se chover vai molhar tudo aí o motorista, sem o vidro? Ah, então tá, bom, continuando aqui, vamos passar para essa picape, essa picape aqui a diferença que eu fiz nela galera, foi remover aqui o vidro né, eu tirei o vidro da lateral dela, tanto de um lado quanto do outro, e abri aqui o teto solar, dando um charmezinho a mais aí nela, troquei aqui também essa parte aí da frente, e dessas laterais aqui, que é cinza né, e troquei as rodas, vou mostrar aqui para vocês ela, ó, eu tenho ela aqui, também, que eu não mexi, tá original, então tá aí ó, dá para vocês dar uma conferida, como que era, e como que é agora, eu particularmente, eu gosto mais dessa roda, eu acho essa roda muito mais bonita, então tá aí, essa é a diferença aí, da picape, pequenas modificações aí, que a gente faz, essa outra aqui, eu abri o vidro desse lado, do outro lado eu deixei fechado, coloquei aqui um pneu aqui em cima, e removi aqui, a lateral da picape, deixando ela um pouco mais alta né, como vocês podem ver, ela ficou um pouco mais alta, e aí,